Fala galera, vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, vamos falar de Vasco, hoje tem clássico dos milhões, tem um jogo importantíssimo para o Vasco da gama, daqui a pouquinho vou botar minha camisa do Vasco, não coloquei, porque vai ter gente questionando, eu botei as minhas roupas, foi tudo para lavar, mas daqui a pouco vou botar a minha segunda pele e a gente vai já fazer os aquecimentos para essa partida, para esse jogo, está todo mundo ansioso aqui em casa para esse clássico, que vale muita coisa e a gente vai falar sobre isso aqui, antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, falar da minha parceira, o Xbet, a patrocinadora do canal Vascai de Serra, trazer como destaque o jogo entre Flamengo e Vasco, estão subestimando o Vasco aí nas casas de treino esportivo, porque estão pagando 1,63 para a vitória do Flamengo, 3,86 para o empate, 5,38 para a vitória do Vasco do Ramon Dias, 5,38. Então, se quiser fazer uma fézinha, está aqui o link no primeiro comentário fixado, clica, vai abrir uma janelinha, coloca o código promocional do Cerrado, o primeiro depósito ou pique que você fizer no valor de até 1.200 reais, eles dobram em bônus para você usar na OXbet, que é parceira do canal Vascai de Serra 2023. É Vascaíno? Está confiante na vitória? Vai lá e coloca cenzão, cem reais vai voltar para você 538, estou pagando 538, se o Vasco ganhar, volta para você 538. Estava pensando aqui, às vezes o cara vai lá e faz uma apostinha com o amigo, o amigo flamenguista, que o Flamengo vai ganhar e o cara aposta que o Vasco vai ganhar, cem reais. Se o Vasco ganhar, ele ganha cem conto. Você viu aí que se ele fizer isso na 1xbet, ele tem quatro vezes esse valor, ele tem mais de quatro vezes esse valor. E outra coisa, se ele pegar esses menos cem reais e colocá-la na 1xbet, que vai dar Vasco ou empate, ele ainda ganha mais, ele ganha cento e vinte e poucos reais. Está pagando uma odd que vai dar, se você botar cem, quase cento e trinta reais. Então compensa muito mais você vir e fazer uma fezinha na 1xbet do que apostar com o seu amigo sacana flamenguista. Segue o vídeo aí. Bom, vamos falar da 28ª rodada, ontem teve três, tiveram três jogos que eu falei aqui, o São Paulo que ganhou, se distanciou mais, subiu. O Cuiabá empatou contra o Goiás 1x1 e o Bahia, a terceira vitória seguida, ganhou jogando em casa do Fortaleza por 2x0. Hoje tem mais jogos para completar a rodada. O Vasco encara o Flamengo, tem o Atlético e Cruzeiro, tem o Inter e Santos, Corinthians e América Mineiro. Lá no finalzinho do vídeo eu fiz uma simulação com o Vasco vencendo e com o Vasco empatando nessa 28ª rodada. E você vai ver como que mesmo que o Vasco perca, empata ou vença, vai ficar muito mais, muito perto um time do outro. Muito equilibrado ainda o campeonato. Então aguarda lá no final, eu trago essa simulação para você. Antes, vamos falar aqui do Flamengo, que é terceiro colocado com 47 pontos, com vários pênaltis. Tomara que não esteja aquele pênalti mandra aqui hoje contra o Vasco. E o Vasco é 17º com 30 pontos, com vários erros de arbitragem durante o campeonato. Falamos aqui diversas vezes sobre esses erros. Traz aí grandes erros que cometeram contra o Flamengo nessa competição. Contra o Vasco, a gente tem vários, vários, vários. Em todo ano é isso, né? Impressionante. Aí você vai pegar pênalti que não deram contra o Santos, foi um bocado. O jogador do Bahia, que era para ter sido expulso quando fez o pênalti, no jogador do Vasco. O gol legal contra o Palmeiras, que anularam em todo mundo. Foi para os programas de televisão dizer que foi um erro de interpretação da regra. Inclusive aconteceu no futebol alemão, logo no dia seguinte, ir lá aplicar a regra e o gol valeu. Enfim, vários erros de arbitragem se a gente for pontuar aqui em várias rodadas prejudicando o Vasco. É difícil você ver isso quando é o adversário aí em questão. Mas vamos esquecer hoje a arbitragem? Vamos focar no jogo? Hoje a gente tem que engolir o juiz, a gente tem que engolir o urubu, a gente tem que bater de frente e tem que ser melhor. Porque se não for melhor, é claro, se deixar uma brecha, eles vão ter aí, sempre vão ter, vão contar com a camaradagem. A provável escalação do urubu é o Rossi, o Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Bom lateral esse Ayrton Lucas, um jogador que costuma entrar por dentro ali. Não é aquele jogador que faz linhas de fundo, é um jogador que pisa muito na área, tem que ter uma atenção redobrada. dobrada, porque se o Ayrton Lucas é o que eles têm de melhor, o nosso lado direito agora tem o Paulo Henrique, né? Mas quando a gente vai falar sobre a escalação do Vasco já já. De olho no Ayrton Lucas, que é um excelente jogador. Érico Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta. Na última escalação do Flamengo, o Arrascaeta ficou no banco. Dessa vez o Arrascaeta é titular. É outro jogador que costuma dar sorte contra o Vasco. Principalmente chute fora da área. Cabeça de área, fica ligado aí, seu Zé Gabriel, o tal do Arrascaeta. Bruno Henrique e Pedro. Gabriel Barbosa no banco de reserva. Aprovável escalação do Vasco tem Léo Jardim, Paulo Henrique, que agradou a torcida do Vasco, principalmente no último jogo. Medel, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Prachetes, Paulinho está de volta. Vai voar hoje, o moleque vai arrebentar nesse jogo. Vai jogar com o coração de Vasco caindo para a família dele, para o pai dele, que é Vasco caindo. E esse moleque vai jogar para caralho hoje. Ele e o Paí. Me preocupa o Paí. Embora o Paí tenha sido um cara importante no jogo passado, fez o gol, mas ainda não vejo muita intensidade. E a gente pode perder em pegada e marcação no meio de campo, hoje com o Paí de titular. E no ataque, Gabriel Peck e Verrete. Ah, mas você escalaria que time? Pô, se eu for falar a escalação que eu entraria para o jogo, vai ter Vasco caindo me xingando aqui. Mas eu não tiraria o Maicon do time, não. Então, eu colocaria, olha só, eu deixaria lá o Léo Jardim, aí o Paulo Henrique e faria uma dupla de zaga, Maicon e Léo e o Piton, né, na esquerda. Aí eu entraria com dois volantes. O Medel, primeiro volante, e o Zé Gabriel, o jogador que sai mais. Eu entraria com dois volantes, o Medel e o Zé Gabriel. E jogaria com, ao invés de Paê, deixaria o Paê para entrar no segundo tempo, eu entraria com o Prachete e o Paulinho jogando mais avançado. Paulinho jogando ali junto com o Verrete e o Peck. Daria mais liberdade para o Paulinho e para o Prachete, tendo esses dois volantes de contenção, que seria o Zé Gabriel e o Medel. Então eu teria o Maicon, Zé Gabriel e Medel e Léo. Olha só como a gente teria um sistema defensivo mais organizado, mais seguro. Você podia até dar mais linha na pipa ali para o Piton do lado esquerdo. Ô meu Deus, para o Mita não. Misericórdia. Piton do lado esquerdo e para o Paulo Henrique do lado direito sair mais. Eu entraria assim. E você? O que você acha? Loucura? Ah, é retranqueiro? Não. Acho que o Maicon não deveria sair do time titular. Arrebentou no outro jogo. E o Medel, eu colocaria ele para ser esse cão de guarda ali. O roubador de bola no meio de campo. Junto com o Zé Gabriel. O Zé Gabriel saindo mais. Então seria assim. O time. Esse carro seu, coloca aqui. Bota a sua. Aí depois você vai soltando o time. Você pode entrar com o Marlon Mono. Você pode entrar com o Paez. Você vai ter outras possibilidades. Dependendo do desenrolar do jogo. Se você precisar destravar, aí você destrava. Então está aí. Essa é a minha escalação. E a provável escalação do GE. Eu dei aí. Um fato curioso. O Ramon Dias. Ele é meio carrasco do Flamengo. Porque o Ramon Dias eliminou o Flamengo do Mundial. Lá com o Aurilau. 3x2 numa semifinal. Elimina o Flamengo no Mundial. E tem uma história também. O Ramon Dias era goleiro do... Era jogador. O atacante do River Plate. E eles eliminaram o Flamengo em 91 da Libertadores. No Maracanã. O River ganhou o primeiro jogo por 1x0. Perdeu o segundo por 2x1. Foi para os pênaltis. E o River levou a vaga. E eliminou o Flamengo da Libertadores. Em 1991. A partida vai ser transmitida hoje pela Rede Globo. Na Globo a gente vai ter o Luiz Roberto, o Júnior e o Roger Flores. E no Premier a gente vai ter o Gustavo Villani, Ricardinho e Lédio Carmona. Se eu pudesse escolher eu colocaria o Luiz Roberto para narrar. E para comentar o Júnior que é Flamengo. E o Lédio Carmona que é Vasco. Tiraria ali o Flores e o Ricardinho e o Gustavo Villani. Seria aí a equipe que eu colocaria para transmitir essa partida. Agora eu vou falar da simulação para a gente finalizar o vídeo e não ficar tão grande. Fiz uma simulação aqui com o Vasco vencendo e com o Vasco perdendo. Com o Vasco vencendo o Flamengo. O Inter empatando com o Santos. O Corinthians vencendo o América. E o Atlético Mineiro vencendo o Cruzeiro. Décimo, vou colocar aqui para você ver como é que fica embolado. Décimo terceiro o Bahia com 34. Décimo quarto o Vasco com 33. Décimo quinto o Inter com 33. Aí vinha Santos, Cruzeiro e Goiás com 31. Todos com todos com dois pontos a menos que o Vasco. Aí você vê que mesmo o Vasco ganhando. Mesmo com esses resultados. Ainda fica aí muito embolado. Aí se o Vasco empatar com esses resultados que eu coloquei aí. Os outros. Décimo terceiro aqui é o Bahia 34. Décimo quarto o Inter com 33. Vasco, Santos, Cruzeiro e Goiás com 31 pontos. Olha só o que vai ser esse campeonato nessa reta final. Tomara que a CBF ou a Comissão de Arbitragem não estrague o campeonato. Mais uma vez, não atrapalhe. Porque a gente tem um árbitro que está aí. O senhor Rafael Claus de São Paulo vai apitar. Os bandeirinhas são de São Paulo. O juiz é de São Paulo. Na sala do VAR é a Daiane Muniz, que é de São Paulo também. E tem o Corinthians e o Santos brigando para não cair. E aí me inventaram o Pérex Bassols, que já é um juiz aposentado, para ir para a sala do VAR ser supervisor. Falei isso ontem. Tem gente falando. Não, o cara não vai ser VAR não. Ele já está aposentado. Sim, ele não vai para ser VAR. Ele vai para ser supervisor do VAR. Já viu isso aí? Só com o Vasco, né? Então ele vai para... Um cara que roubou um título brasileiro do Vasco, vai para a sala do VAR para dar pitaco. Para ser o supervisor lá da Daiane Muniz. Vamos ficar de olho que da CBF eu espero absolutamente tudo. Curte o canal, segue, se inscreve. E depois do jogo eu venho aqui ou com festa ou puto xingando todo mundo, que é o normal. É coisa de torcedor, é canal de torcedor. Um domingo abençoado. Curte o canal, se inscreve. Um abraço e com Deus. Saudações, vascairinas. Tchau.